Bom dia, bom dia, bom dia Eita Misericórdia Bom dia Creusa Olha a diferença Bom dia Raimunda Minha irmã querida e amada Raimunda está feliz Siga o exemplo de Raimunda Misericórdia Não Não está querendo passar não Misericórdia É por isso que ele está retado Rapaz É o seguinte não Se você não sabia O canal bateu 600 mil inscritos Não Agora que alegre Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado devagarzinho Obrigado Galera muito obrigado Meu Deus Obrigado E agora eu gostei E você Raimunda sabia disso? Até Raimunda ficou alegre Raimunda você também faz parte disso Raimunda está ficando famosa A galera Reconhece Raimunda na rua Ela fica se achando Você sabia criança? Você também faz parte dessa história Claro É Olha aí rapaz Todo mundo desantenado Não veio pagar Raimunda Não veio comprar E o cartão Misericórdia Se fosse combinar Ele não veio comprar E o cartão não quer passar É problema na máquina Ainda bem que eu trouxe uma notícia alegre né É Eu acho que o problema é da máquina de Raimunda O problema não está no seu cartão Não é na máquina De que velho? É o seguinte ó Para comemorar esses 600 mil seguidores Eu pensei na gente fazer uma brincadeira É E essa brincadeira Vai ser Tudo bancado por mim Ah Claro Na verdade vai ser bancado pelo trabalho que a gente faz no canal Pronto Afinal a gente ganha pra essa a gente merece não Agora é isso Pronto É Como você já trabalhou em restaurante Entende de comida Eu quero fazer uma brincadeira Eu quero fazer um churrasquinho Mas não quero muita gente Pronto Porque a galera aqui já sabe como é né Churrasco Guarda carne mole que eu não tenho medo Você está me dizendo que eu não tenho medo É Carne de molinha Carne de manteiga É Na manteiguinha Na manteiguinha Aí o seguinte Como eu quero uma galerinha só elite Entendi Vou pegar dez quilos de carne Eu quero saber o seguinte de você Sim Se dez quilos de carne Dá para vinte comer Porque eu quero pouca pessoa E aí Dá? Dá Não, não, não Não, não, não 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 não, 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 desculpe, desculpa não, 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 desculpe, desculpa mas foi verdade, não bateu bateu 600 mil seguidores bateu 600 mil seguidores desculpa, essa aí foi brincadeira mas vou fazer um churrasco mesmo mas dá aquilo vai brincadeira, é sério misericórdia, você ia comprar o que? não, eu pago pra você aí não, diga aí diga aí, você ia comprar o que? diga aí, pode dar com minha conta, olha aí, agora misericórdia rapaz, chega o meu coração como tá pega aqui meu coração pega aqui, meu coração pega aqui então vamos embora então vamos embora passou? passou glória eu não minto, eu não minto nunca eu não minto nunca não vou apagar não se o cartão não passar você ia apagar agora eu já fui eita pô, o que rapaz? deu zebra, rapaz? ah deu zebra ou não? passou? passou agora obrigado agradecer a Deus porque você vai passar uma bebida obrigado por tudo tá dando tudo certo já deu tudo certo e olha acredite que você também vai dar certo eu sou não do canal tá pensando que cachaça é água não do canal misericórdia larga essa malvada menino não do canal não do canal não do canal não do canal